Para compensar a falta de verde nas cidades, por que não esverdear o telhado? O que já é realidade em vários países do mundo, começa a ganhar força no mercado brasileiro. O telhado verde é um excelente isolante térmico. No verão pode diminuir em até 70% o calor, dependendo da construção. É também um protetor de ruído e absorve a água da chuva. Em médio custo por metro quadrado é de 140 reais. É possível esverdear qualquer telhado? Sim, desde que você esteja atento a algumas condições técnicas, como o excesso de peso. Você vai ter uma boa saída de água, um bom escoamento da água e tem que ter ela totalmente estanque e impenabilizado. Não pode passar água através desse telhado, senão vai dar vazamento. A primeira regra para se montar um telhado verde é ter uma estrutura que suporte o peso. A média de 80 quilos por metro quadrado saturado de água. A escolha da planta também é importante. Vegetação suculenta aguenta 20 dias sem irrigar. No caso da adubação é a mesma coisa. Há telhados que duram de 5 a 6 anos sem precisar de adubo. Acompanhamos a montagem de um telhado verde nesta casa em São Paulo. O dono estava incomodado com as telhas, que aumentavam o barulho da chuva e esquentavam a varanda abaixo em dias de sol. E isso sem contar o visual, que não era dos mais bonitos. Chegou a hora da transformação. Vamos ver quanto tempo leva para que esse telhado, telhado convencional, 32 metros quadrados, se transforme no mais novo telhado verde de São Paulo. Roda o polônio. Acabou? Bom, a montagem do telhado levou menos de 20 minutos. A contar de agora são necessários mais 45 dias para a natureza fazer a sua parte e o verde se espalhar pelos tabuleiros, deixando essa imagem ainda mais bonita. A água que sai desta mangueira de borracha reciclada de pneus velhos é o suficiente para assegurar o crescimento saudável das plantas. Dá para ficar em cima do telhado verde assim? Dá, para andar tranquilamente. Se quiser fazer um gramado para jogar futebol numa laje, dá para fazer tranquilo. O dono da casa aprovou o novo visual. Recomenda? Super recomendo, super recomendo. Acho que todo mundo devia fazer uma experiência dessa para ver o resultado. A onda dos telhados verdes alcança áreas movimentadas das cidades que muita gente desconhece. Este é o Teatro São Pedro em Porto Alegre. Tem 155 anos e um telhado verde desde 2009. Isso mesmo, em cima do prédio anécdico chamado de multipalco. É instalado para melhorar a temperatura dos ambientes e ainda diminuir o gasto com energia em 30%. Este parque gráfico, onde são impressos quatro jornais, entre eles o de maior circulação do Rio Grande do Sul, tem um telhado verde de quase 1.600 metros quadrados. Aqui o objetivo foi também criar uma manta isolante para manter a temperatura interna agradável nas diferentes estações do ano. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, outro exemplo. A área verde na unidade, no centro da cidade, chega a quase 2.000 metros quadrados. E outros 10 prédios do tribunal, espalhados por vários municípios, também tem telhado verde. A maioria das 50 mil pessoas que vem a este shopping todos os dias, não imagina o que acontece na parte de cima da construção. São 2.000 metros quadrados de laje cobertos por uma horta, bem diversificada, no coração de São Paulo. E os nutrientes que fazem essas plantas crescerem, vem do lixo orgânico do próprio shopping. Frutas, legumes, verduras e até flores deram um novo colorido a uma área ociosa do shopping. Uma solução, em termos de sustentabilidade, ela é muito boa, porque a gente acaba não transportando lixo orgânico para fora do shopping. E aqui, além de a gente conseguir produzir alimentos com resto de sobra de comida, a gente também tem alguma redução de temperatura interna, com economia de energia, com sistema de ar-condicionado, porque toda essa estrutura verde acaba diminuindo a temperatura interna do empreendimento. Os funcionários que ajudam a cuidar da horta podem levar para casa o que bem entenderem. O que o senhor já tirou dessa horta até hoje? Alface, berinjela, abobrinha, cebolinha, geló. Aí chega em casa, o que acontece? Uma bela salada. Em casa, acredita que você está tirando isso do topo do shopping? Ah, sim, porque eu levo foto aqui. O adubo usado na horta vem dos restos de comida do shopping. São separados por dia aproximadamente 450 quilos de matéria orgânica deixados nos pratos. O material é levado para compostagem no subsolo. Enzimas especiais retiram o odor e a umidade dos alimentos. Depois ele tem que virar adubo, virar composto orgânico. Como é que ele vira adubo? Ele tem um outro produto, que é chamado acelerador de compostagem, que nós misturamos com essa sogra de alimento pré-tratada. Isso era lixo que tinha pouco de botar em caminhão e levar para a terra. Exatamente, é isso mesmo. E agora? E agora a gente processa dentro de um grande shopping, processa isso e tira isso do atento. Está vendo? Já se foi o tempo em que o telhado era apenas a parte de cima de uma construção. Telhados hoje podem ser verdes e revelar construções inteligentes.